Olá, seja bem-vindo ao canal, eu me chamo Rebeca, vou ensinar a fazer um caseado bem fácil, tá aí rápido e simples de fazer, tá bom? Vou precisar aqui de uma agulha 1.75, vou estar utilizando nessa linha aqui para crochê da cor vermelha, ela é da Anne, se caso você quiser comprar, e uma tesoura, tá bom? Já vou pedir para você se inscreva no canal, deixe um like, ative o sininho, que toda semana eu vou postar vídeos novos, muito obrigada aí você que me acompanha em meus vídeos, então vamos aqui passo a passo. Bom, para iniciar aqui, eu sempre costumo fazer aqui nessa lateral, para a gente estar fazendo aqui essa carreira aqui. Deixa eu começar, coloquei a agulha aqui dentro, puxo lá atrás a linha, aí eu venho aqui para a lateralzinha, estiquei aqui até a pontinha do pano, vou pegar as duas linhas a menor e a que vamos trabalhar, puxo aqui com um ponto baixo, eu sempre faço assim, que para mim eu acho mais fácil, vou soltar a linha menor aqui e vou trabalhar com três correntinhas, uma, dois e três. Agora eu vou vir aqui na beiradinha do pano, já coloco a agulha aqui fazendo um pontinho baixo. Estiquei aqui, ó, tenho essas duas pontinhas e faço um ponto baixo. Repito com três correntes, completei aqui as três correntinhas, vou dar uma laçada e vou fazer dois pontos altos aqui por trás, ó. Pego aqui, ó, puxo duas laçadas e mais duas. Esse aqui é o ponto alto, você que é iniciante, tá começando agora, pego aqui, ó, puxo para cá para frente, puxando duas e mais duas. Esse aqui é o ponto alto, agora eu venho aqui no mesmo espaço, faço um pontinho baixo, puxando apenas as duas laçadinhas, ficando esse biquinho aqui. Ó, vou vir aqui, vou medir um centímetro, mais ou menos, na lateral, assim, deixo a mesma reta aqui, ó, e faço um pontinho baixo. Estiquei aqui, ó, até a beiradinha desse pano, do pontinho, faço um ponto baixo. Três correntinhas e dois pontos altos aqui por trás, ó, por trás desse pontinho aqui. Uma e dois. Agora eu vou vir aqui no mesmo espaço, onde eu coloquei o pontinho, faço um ponto baixo. Ficando assim, ó. Olha só que bonitinho, simples, né? Agora eu vou vir aqui, vou medir mais ou menos um centímetro, um ponto baixo, puxo a linha lá atrás, eu estiquei aqui e faço um ponto baixo. Três correntes e dois pontos altos aqui por trás, ó. Uma e duas. Acabei de completar, venho aqui no mesmo espaço, faço um pontinho baixo, ó, puxando as duas laçadinhas e completei aqui a próxima voltinha. Olha só o caseadinho como é que é bem fácil. Vamos aqui pular para o próximo. Sei que tem uma toalhinha, uma fralda, fica bem bonitinho esses pontinhos. Você pode estar bordando a cor que você tenha aí em casa, ó, coloquei a agulha aqui, estiquei, até que essa beiradinha faça um ponto baixo. Três correntes, vamos repetir igual eu fiz aqui. E dois pontos altos aqui por trás. Uma e dois. No mesmo espaço, eu vou fazer mais um pontinho baixo. Vamos fazer novamente, ó. Mede aqui um centímetro mais ou menos, estiquei aqui até a beiradinha desse pontinho e faço um ponto baixo. Três correntes. E aqui por trás, vou fazer dois pontos altos. Tudo dentro do mesmo espaço. Venho aqui no mesmo espaço, ó. O mesmo pontinho onde eu coloquei, ó. E faço mais um ponto baixo. Olha só. Fazer de novo aqui. Pra vocês estarem me acompanhando. Vim aqui na lateral, ó. Faço um pontinho baixo. Espera aí. Estiquei até a beiradinha desse pontinho. E fecho aqui com um ponto baixo. Três correntes. E dois pontos altos aqui por trás. Uma. E dois. Vou vir aqui no mesmo espaço. Vou fazer mais um pontinho baixo. Tá? Bem simples. Olha só que gracinha. Ficou um pontinho bem delicado e fácil de fazer. Então, eu vou até lá no finalzinho. Você completa aí. Se você quiser, você volta o vídeo de novo até aqui nessa pontinha. Aí, começa de novo igual eu fiz. Pra estar fazendo o seu caseado. Tá? Você que é iniciante, pode voltar o vídeo. Se quiser. Pra gente estar... É... Pra estar acompanhando aí passo a passo. Eu vou até lá no finalzinho. E já volto pra gente estar finalizando junto. Olha. Cheguei aqui no finalzinho. Já completei mais um caseadinho. Olha só como é que ficou. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu gostei de fazer esse pontinho. Estou compartilhando aqui com vocês. Muito fácil esse pontinho. Tá? Você que é iniciante. Aí, pra chegar aqui no finalzinho. Pra fazer igual eu fiz nessa ponta aqui, ó. Vou vir aqui com um ponto baixo. Estiquei aqui até a beiradinha do ponto e faço um ponto baixo. Faço três correntes. E aqui por trás, ó. Vou fazer dois pontinhos altos. Uma e duas. Dois pontos altos no mesmo espaço, tá? Agora eu venho aqui, ó. Nessa ponta. Na pontinha do pano. Vou fazer mais um pontinho baixo. Agora eu venho aqui, ó. Nessa lateral. No mesmo pontinho onde eu coloquei. Vou fazer outro ponto baixo. Estica até a beiradinha do seu pano. Aí você conserta aí, ó. E faz um pontinho baixo. Olha só como é que ficou. Agora, pra você fazer essa lateral aqui, você vai fazer a mesma coisa. Três correntes. Agora eu venho aqui, dou uma laçadinha aqui por trás. E vou fazer dois pontos altos no mesmo espaço. Agora eu venho aqui no mesmo pontinho, ó. E faço mais um ponto baixo. Olha só como é que ficou. Aí você que gosta de bordar toda a lateral, ó. Aí você continua aí. O mesmo pontinho que eu fiz aqui, tá? E aqui também. Mas aí eu vou vir até aqui no finalzinho só, ó. Deixa eu desmanchar aqui. Pronto. Só vou vir até nesse pontinho baixo aqui. Agora eu vou estar finalizando aqui. Corta. Puxo tudo pra cá pra dentro. De novo. Deixa eu reforçar aqui. Só pra não correr o risco de soltar, ó. Puxei tudo. Agora eu vou vir aqui do lado avesso, ó. Pega a agulha aqui. Puxo pra cá pra trás e prendo com um pontinho. Puxando a linha toda pra cá pra dentro. Aí eu prendo assim. E corto aqui. Toda pontinha, tá? O finalzinho você faz assim. Olha só. Espero que eu tenha ajudado, tá? Muito obrigada aí você que me acompanha. E se inscreva no canal. Deixe um like pra estar me ajudando no meu trabalho. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.